Sim, não sai, vai morrer Sem amar, ninguém curte, quer, de quem? Não dá, não dá, não te liga Não tem carboeira, que é bom Não cai, vai sentir, vai Vai, vem, virimba, virimba Virimba, virimba, virimba Carboeira, virimba Quer dizer que já chegou Chegou para lutar Virimba, virimba Se confirmou Vai ter brincade a bordo Princesa, camara Virimba, virimba Virimba, virimba Virimba, virimba Virimba, virimba Virimba, virimba Virimba Música Música Quem tem alguém de bem, não dá o amor que quer Se não tem alguém dizer que vai, não vai assim como não vai Não tem alguém de dentro de si, não sai vai morrer se não vai E quem o dinheiro de quem, não dá é o trabalho de quem Não tem catoeira, não é bom, não cai mais se um dia ele cai, vai bem Piripá, 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 piripá A catoeira me mandou, dizer que já chegou, chegou para morar Piripá, 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 piripá A CIDADE NO BRASIL